E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Dante, e neste vídeo eu vou mostrar para vocês um dos meus jogos prediletos, né? Que é o Metal Gear Rising. Ele é um jogo um pouquinho antigo já, ele é uma série que foi feita a partir da série do Metal Gear original, aquele de espionagem. E a história desse jogo, ela se passa, se eu não me engano, 4 anos depois da história do Metal Gear 4. Vou começar aqui, vou colocar no normal o jogo, tá? Não vou jogar o tutorial. E eu não vou cortar nenhuma das cenas do jogo, vou deixar elas todas correrem durante o vídeo, no máximo eu vou editar alguns loads. Bom, chega de falar que eu até cansei de falar aqui agora, e vamos começar o jogo. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E um advizador muito capaz. Obrigado, senhor. Sua equipe também recebe o crédito, Sr. Leitnigbult. Apenas fazendo nosso trabalho, Sr. Prime Minister. Eu tenho que admitir, eu lembro de grupos como você como oportunistas, enablers de guerra. Mas você tem treinado nosso novo armeio bem. O ordem se tornou mais rápido do que esperava. Talvez eu estava errado com essas empresas militares privadas. Nós preferimos as empresas de segurança privadas, Sr. A maioria dos contrários da Maverick se concentram na segurança. Sim, bem, a segurança pode significar muitas coisas. Há um dizendo que eu gosto. Um pedaço mantém o outro no chão. Às vezes o ato da violência alone é um deterrent. Às vezes, por tomar uma vida, outros podem ser preservados. É o código que os samurais vivem. Hmm, um soldado e um filósofo. Você está cheio de surpresas, Sr. Leitnigbult. Eu posso dizer o mesmo sobre você, Sr. Prime Minister. O que está acontecendo? Alguém está bloqueando o carro do lead. Espere. Certo da rua! Isso é o negócio do Estado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tchau, tchau. 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 E assim começa o nosso jogo. Tchau, tchau. E aí 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 Use play mode to damage its armor. Use your ninja run to deflect those shots. They swapped out the hydraulic cutter for a sledgehammer cannon. They stepped in it. Use the force to blow out the gun. Use it in the other side. Use the force to loop out the gun. O jogo mostra as partes fracas do boss para a gente acertar. O jogo está muito bem, mas não se resta fácil ainda, hein? Outra coisa que eu gosto muito nesse jogo, como eu estava falando, é a trilha sonora dele, muito bem feita, as músicas são muito legais e fica perfeito com a ação do jogo. Outra coisa bem interessante são as lutas contra os boss, todos os boss desse jogo são legais de se enfrentar. Outra coisa, cara? Outra coisa, cara! Outra coisa, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. O que você acha que se bathe no sangue de seus inimigos, mas você mantém a volta. Não. Minha alma é uma ferramenta de justiça. Minha alma é uma ferramenta. Minha alma é uma ferramenta. Você vai ver daqui a pouco. Você quer praticar primeiro? Minha alma é uma ferramenta. 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 Ah? Ah? Down you go! Flares! Flares! Passamos um... Um prólogozinho aqui, né? Vou continuar e vou gravar mais um... Mais um boss aí, pra ficar legal. Só dar um avançar aqui. Avança mesmo! Como é isso, Raider? Bem bem, bem bem. Eu tenho um visível limão. A direcção para o optico? Sim, eu espero que sim, né? Quer dizer, como é que se sente? Para voar como um bairro? Como um bairro com um bairro com um avançado. Eu vou gravar mais um avançado, Tvaric. Só relaxe e aproveite o bairro. Certo. Posso me ouvir, Raider? Dr. Lembre-se os dois procedimentos para manter o seu novo corpo. Um. Descubar os municípios de seus inimigos. E dois. Absorvendo seus eletrolytes. Eu entendi. Sim, os inimigos devem proporcionar bastante eletrolytes uma vez que você corte eles abrindo e extratar seus fluidos. Eles são terroristas. Eu estava planejando isso de qualquer forma. Oh! E suas mãos, por favor. Desculpe-me. Os dados de combate, colocados na memória holográfica, geralmente localizados na mão. Os dados são muito valem. Os dados de combate, eu tenho autorizado para oferecer você e serviços para isso. Quanto orguloso. Eu amo o capitalismo. Se o mundo chegou alguns anos antes, eu teria um Nobel Prize na minha mão. Aqui. Eu vejo a terra. Três milhares fechados. Sem atividade na base. Parece que não precisamos preocupar sobre interceptores. Ótimo. Então, nós temos tempo para um breve breve. Eu sei que você me esquece, Caf, mas eu estarei todos os materiais. Isso é o que você disse antes de Montenegro. Olha, só me humilhar, amigo. Objetos, claro, são entrar em Abkhazia, neutralizar os terroristas, e restaurar o governo do direito. Ou o que tem mais. O presidente e a maioria dos tribunais foram mortos, e uma junta militares foi estabilada. Os terroristas jogaram todos os policiais altos, os policiais altos, e seus ciborgos escataram o rank em 5. Os líderes que sobrevivem não têm modo de abençoar o novo regime. Isso é o que eles nos chamaram. Andrei Dolsayev, líder das forças de ocupação. Um extremista relacionado com o St. Petersburg de 2015 e o ano passado, na Georgia. E o seu serviço de armamento? Não além de Desperado Enforcement, LLC. Imani é um dos Se não nos paramos aqui, eles poderão destabilizar a toda região. Mas nosso problema mais imediato é o Jetstream Center. Eu acredito que você se encontrou. A única problema que eu vejo é aquele nome. Tenho meus amigamentos agora. Ele não vai ser um problema. Ele pode nem estar no país, mas guarda um cuidado só em... Oh... Ah, desculpa. Estou preparado para inserção. Ainda é o P1. Não vai ter que ver. É o P1. Há. É o P1. O P1. Tem셔서 a República de N2 é o P1. Ainda é o P1. O caminho está marcado em seu radar solitano. Contate-nos no codec se você tiver perguntas. Ao gato ninja pessoal. Coloque sua própria barragem de atacos de luz enquanto seu inimigo está fora da atividade. No live PE, I mean energy. A gente não sabe o que aconteceu nos últimos anos. Essa CNT musselha o poder de um jackhammer para todos os limpos. O que poderoso soldado de fortaleza você poderia resistir? E os cairos ainda são humanos. Real, pensadoras. Tão menos risco de dano colateral do que o seu tipo de ataque UAV. Não se esqueça do ponto de vista do plano. As nacionais começam a jogar Frankenstein com seus trupos e o público vai louco. PMCs, no outro lado, estão no radar ético. Sim. Mas ainda não se lembram PMCs inoficiales de morte. Com SOP fora da imagem, os militares privados precisavam um novo no mercado. Nós temos. De certa forma, os cairos são só S.O.P. troupes por outro nome. Só que todos estacionados e menos previsível. Mas isso faz você perguntar, onde Desperado encontrou esses caras? Não estou desculpando. Eles são como camadas de vendas. as máquinas de vendas. Certo. as máquinas de vendas cheias de sangue. Ah! É fácil, Drácula. Como eu disse, ainda são pessoas. As pessoas que terrorizam e levam vidas inocentes por dinheiro. eles foram desculpando. Quando eles tomaram esse trabalho. Eu só sou o reaper. Certo. É um pouco frio, né? Mesmo para você. De qualquer forma, uh... Hisco, vamos para trabalhar. Time para aumentar a paz. tudo bem. Certo. Ah, pessoal. E um detalhe bem importante. Eu não vou tirar essa em todas as missões, não. Aqui no comecinho é bem fácil. Eu vou tirar essa em todas as missões. Então, eu vou para a cidade. 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 Mas, eu acho que eles nos antecipam. Eles provavelmente vão ter uma grande recepção esperando você na cidade da cidade. Não deixe seu guarda. A cidade está na caixa. Estúdios no subliminação, eu vejo. Prota que os flancam, ou se acreditem de trás. Bão nisso não! Ele ainda está na cidade. Isso não é bom. Eu queria ter salvo o refém. Eu quero ter salvo. 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 Oi! Tchau, tchau. Tchau. A armadura dele é bonita pra caramba. Pessoal, esse notebookzinho aqui, ele libera umas missões pra fazer no modo VR e acho que a única parte secreta que tem, assim, que você tem que ficar procurando mesmo, são esses computadores, né, esses notes. Aí é só chegar nele, apertar o B que você já desbloqueia a missão secreta pra você fazer depois. A missão no VR mode. Tchau, ciborgue. Tchau, tchau. E você é? Eu sou I.F. Protótipo LQ-84I. I.F. Protótipo? Protótipo Interface. Todos os UGs autónomos têm um nível de alto nível de avaliação artificial. Um protótipo adicionado permite a comunicação verbal. Eu possuo um inteligência muito além da humanidade. E você não diz. Ok, então. O que é o significado da vida? Por que estamos aqui? Eu estou aqui para te matar. É isso? Bem simples de pensar para um inteligente tão forte. Eu posso analisar ordens, mas eu não posso desobedei-los. Se eu desobedei um ordem direto, minha memória seria limpa. Eu tenho que destruir você. Que bom é um inteligente se você não pode usar isso? A sua taunção é sem importância. Exterminate! Que bom é um inteligente. Que bom. Que bom. E a sua taunção é死in'o. O que é isso? Ele usa todas as ferramentas. Backup necessário. Estamos todos aqui apenas para lutar, então? Não estou permitido a escolha. Interessante você foi. Vamos, 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 vamos. Me ajuda. E aí De alright, eu posso. Vamos. Bom, vamos lá. Revejar, olha esse Tips. PORTA! Ai... É isso tudo? Eu não sou o que você quer. Eu não sou o que você quer. Não há ingressos. Cortou o punk, cortou o boss, cortou o f*** ali. O que um AI sabe sobre a liberdade? 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 A barra é um valor que amarás! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?